O que é isso? O que é que ele entrou agora? O que é que ele entrou? O que ele entrou? Certo, ele entrou. O que ele está nos filmando? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Ah, ah. Dungas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. 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 E aí. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parão, né? Arraga. Prover. Prover, prover. Certo, para. Arraga. Tchau! 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 O que é que é que é que é que é? o 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